Eu te resolvi mudar Existe o porquê Eu sei que eu nasci Sei que eu nasci pra saber Saber o que eu Sou eu não sei pensar em mudar E sei recado o que me aconteceu Um belo de amor de telefonar Pra lhe dizer que ele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer E sei que eu sou O estado que estou Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você Quando eu não sei pensar em mudar E se ligar no que me aconteceu Um belo de amor de telefonar Pra lhe dizer que ele sonho cresceu O ar que eu respiro Eu sinto o prazer Ser quem eu sou Estar onde estou Agora só falta você E se ligar no que me sandwiches Agora só falta você O que você faz? Eu não sei pensar em voltar Sem ligar o que me aconteceu Não quero te voltar e telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto prazer Sei que eu estou, estar eu estou Agora só falta você Eu sinto pra 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 você